Eu costumo falar que a câmera, né, ela funciona das duas formas, ela pode afastar e ela pode aproximar. Depende muito como a gente lida com as pessoas. Eu sempre procurei observar muito. Eu não sou de ficar falando muito, eu observo mais. Eu gosto de ver o sertão, gosto de sentir o sertão, tem muito sertão no meu livro. Eu continuo um pouco criança diante da possibilidade de encontrar uma imagem como um caçador. Música 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 Aqui, viajamos pelos sertões. Saímos do Brasil das fotografias de calendário turístico e fomos em busca de registros com compromisso social. Quando eu vou na Paraíba ou em Pernambuco, nesse lugar, eu vou ao sertão. Eu pego um carro e vou ao sertão. E eu passei na estrada, um carro alugado, eu olhei e vi um negócio. Eu parei e voltei pelo acostamento. Era um asfalto, não era uma estrada pequena. E aí eu vi uma vaca que tinha... Era uma vaca toda preta e tinha a lateral dela branca, mas era uma cinta branca, como a camisa do Vasco. Assim, entendeu? Mas era assim, seis da tarde, não tinha mais luz, não tinha o que fazer. Eu não uso flash. Eu fui embora para o Rio, a gente voltou para o festival que a gente estava e tal. Primeira chance, duas, três semanas depois, eu comprei uma passagem, voltei e não só fotografei a vaca, conheci o dono da vaca, como eu queria comprar a vaca. A profissão desse cidadão, além de ter aquelas vaquinhas ali, ele fazia ferro de marcar boi. Depois de feito o ferro, ele testa o ferro na janela, nas portas, na madeira. Um alfabeto, se você olha assim, parece uma coisa rupestre, uma riqueza. quando eu vi a janela, eu fiquei louco. Mas fotografei, está no livro. Essa janela está no livro. Eu nasci num lugar que não tinha luz. No interior da Paraíba, Pispirituba, bem no interiorzão. E não tinha uma família muito humilde. E aqui eu trabalhei em construção civil, trabalhei comércio, mas sempre tentando ver em mais revistas. Eu acho que a função da fotografia é informar, mostrar para as pessoas que aquilo ali está acontecendo, seja uma coisa bonita, maravilha, ou feia. Porque a coisa é feia, mas às vezes, a coisa está feia naquele momento, mas pode melhorar. E você mostrando aquilo ali, tem aquele dizendo que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se existe um problema em determinado local e começa a se mostrar isso aí, para a sociedade que está acontecendo aquilo, eu acho que pode haver uma mudança. Eu acho que quando você vai fazer alguma coisa com... é um coração, né? Você vê, no caso do fotojornalismo, que na maioria das vezes é tristeza, infelizmente é isso, e você está ali e não é só aquela imagem que você vai fazer, é você ver o sofrimento daquelas pessoas e tentar mostrar para as pessoas, mas você também tem que se preocupar da maneira que você vai mostrar. Porque tem cena que se você fizer de uma maneira, muita gente nem vai querer ver. Então, tentar mostrar isso, numa linguagem que não choque tanto. O primeiro é tudo o respeito, né? O respeito, a humildade, e você está ali não para se... você está ali para mostrar o que realmente está acontecendo, né? Você está ali, Deus te deu aquele dom, te deu a oportunidade de você estar ali, mostrar o que está acontecendo. em 2002, eu decidi me tornar profissional, batalhei, comecei a fazer vários cursos, vários workshops, e tentei me engajar dentro da área do fotojornalismo. E vim caminhando, tropeçando sozinho, até então que eu conheci um camarada, que já deve ter falado de mim, o Severino Silva, ele olhou algumas fotos para mim e falou, cara, o seu trabalho é muito legal, você trabalha para alguém? Eu falei, não, estou montando portfólio. E eu estava com uma câmera muito ruim, com uma lente pior ainda, pegou uma lente dele, acho que era um dos melhores lentes que ele tinha, e deixou comigo até eu comprar uma lente boa. Então isso é coisa de Severino. Um fotógrafo, quando ele quer fotografar, ele não pode clicar com ego, ele não pode fazer o clique com arrogância, ele tem que fazer o clique com respeito, ele não pode fazer um clique com preconceito, porque senão cada foto que ele for revelar vai ser uma queimação de filme. Então para mim isso tem que ser fundamental, tem que ser sempre, cada foto, independente de quem seja, se é uma garota de programa, se é um bandido, seja lá quem for, fotografe, mas respeita a pessoa que você está fotografando. Tudo tem que ser com respeito, independente de quem seja. O fotojornalismo em si é paixão, né? Mas a minha pegada mesmo hoje é o fotojornalismo documental, é o que eu estou produzindo atualmente. A minha vida foi sempre sentada numa banca de jornal, fazendo jogo de bicho, né? E do lado, na banca, a banca foi a minha escola. E eu via fotos, né? Eu sempre olhava crédito, Severino Silva, Stefan Radovick, Alexandre Brum e outros fotógrafos. Me deu vontade de ser fotógrafa, de estar do outro lado da notícia e eu fui correr atrás do meu sonho. Eu consegui reconhecer esse rapaz, ser chamado Severino Silva, num dia lá na mangueira. Quando eu olhei, eu falei, você é o Severino Silva, deixa eu tirar uma foto com você. E ele me deu atenção e foi o Severino Silva que me deu uma máquina fotográfica, porque eu não tinha condições de comprar ele e me deu uma câmera. O Severino sugeriu que nós fôssemos juntos, eu, ele e o Alex Ribeiro, pro sertão, pra desbravar o sertão. Ele falou, a gente teve lugares que não teve como você captar o belo. Nós tivemos que captar o que a gente tava vendo. Olha, eu já tive momentos, assim, que foram bem impactantes. Um foi no Rio Doce, né? Quando houve a catástrofe. E nós desciamos, desde o lado de Mariana até Linhares, né? Espírito Santo. É uma história que eu não gostaria de contar, acho que nenhum fotógrafo gostaria de contar, né? Eu acho que a gente quer contar coisas boas. Contar derrota, eu acho que é meio complicado. Eu sou mesmo um camelô da fotografia. Eu vivo da fotografia, essa semana mesmo eu escrevi. Eu vivo o ato de fotografar e o estampido do clique no meu pensar. Eu só acredito com o primeiro tiro. É por isso que eu gosto de escutar o estampido do clique. Porque se eu escutei o estampido do clique, é porque foi junto com o bicho que tava na minha frente. Aí dá tudo certo. Então, eu acho por aí que é a minha fotografia. Eu aconselho a quem quiser ser fotógrafo de rua, passe no mínimo um ano no jornal, porque é lá que você aprende a matar a cobra e mostrar o pau. Mas não sabe mostrar o pau não, traz a cobra também, traz tudo junto. Aí depois que você passa um ano lá, que você faz isso, você tá pronto pra ir pra qualquer pega de boi. Não tem problema. Vai se dar bem. Eu defendo sempre uma atividade do cidadão, defendo sempre uma ação política, né? A fotografia, pra mim, é o meu instrumento de trabalho. Mas eu, antes de ser fotógrafo, eu sou um cidadão e um ser político. Parte da abertura democrática, eu tenho muitas imagens que contam essa história, né? Como que os sindicatos começaram a se organizar, como surgiu as lideranças, a própria liderança do Lula, que chegou à presidência da República, né? Eu tenho um acompanhamento fotográfico disso, né? Parte de repressões a minorias, problemas ambientais. O Brasil era muito descuidado com a questão ambiental, né? Ele melhorou ao longo do tempo, mas ainda continua a resolver vários problemas. Você vê que a Amazônia continua sendo queimada, as árvores continuam sendo derrubadas, né? Eu me interessava, no primeiro momento, somente as paisagens, né? Só as formações geológicas, né? O elemento humano eu excluía da fotografia. Eventualmente, aos poucos, ele começou a ser incluso, eu comecei a me interessar pela figura humana, né? Pelas suas questões, pela sua cultura, pelos seus problemas. Então, eu costumo falar que a minha fotografia, ela migrou da fotografia de paisagem, né? Para a fotografia humana. Então, eu diria que essa é a gênese da minha fotografia. Eu gosto muito da fotografia preto e branco. A fotografia colorida, por si só, é muito bonita, né? Então, muitas vezes, ela tem uma armadilha, né? As pessoas gostam das cores, não gostam da fotografia. A fotografia preta e branca, ela é mais isenta. Eu posso falar assim, minha fotografia é preta e branca. Embora, às vezes, eu flerto com a cor. Eu costumo falar muito que o meu processo é uma fotografia relacional. Eu vou nas comunidades, né? De forma exaustiva. Estabeleço um processo de confiança, de certa forma que eu já... Eu fico mais camuflado, despercebido, já consigo realizar uma fotografia mais isenta, né? Não é uma fotografia de turista, não é uma fotografia de um passante que está em um lugar exótico, um lugar fora do nosso lugar habitual, da cidade grande, né? Sempre que tu buscar, é uma característica, o meu retorno, né? Por diversas vezes aos lugares e a gente adquire uma confiança, uma relação com a comunidade, seja com a comunidade pesqueira, com a comunidade garimpo. Os personagens que encontramos nesses diversos lugares, eu acho que eles são mais donos da foto do que o fotógrafo que a fez, né? Então, eu acho que é um... Eu estou legitimando o respeito que eu tenho por eles. Eu acho que é uma obrigação minha esse retorno, essa atenção. É uma forma, assim, de estar homenageando eles. E muitas vezes, o que eu tenho observado também, que são as primeiras fotos que eles estão recebendo na vida, né? Excetuando a foto da carteira de identidade, né? Mas a primeira foto dele um pouco no ambiente dele. Então, é muito emocionante. Isso acabou me gerando até uma série que eu intitulei como Olho no Olho, né? Que era um momento que eu retornava e entregava a foto para o fotografado. Fazia uma outra foto dele segurando e eu tenho isso sucessivas vezes, né? E três, quatro vezes o fotografado aparece na própria foto, né? Até mostrando meu comportamento do retorno, da entrega, da fotografia. A fotografia, a minha fotografia, pelo menos ela mudou muito. Ela, não sei se é o amadurecimento do tempo, da gente mesmo, mas tudo que eu fiz e que eu venho fazendo, ela, cada vez mais, ela vai me modificando. As pessoas que você vai encontrando, as pessoas que vão te ensinando a dor que você lida. Quando eu tô numa pauta, quando eu tô com o equipamento na mão e eu tô fotografando, eu nunca sei de nada. Então, assim, é o mundo, o exterior que tá me mostrando, tá me ensinando. Eu posso até ter a ideia de que eu quero fotografar aquilo, mas eu posso não fazer nada daquilo que eu tenho em mente. Porque é ele que vai me trazer um outro tipo de reação, de situação. Então, assim, o fotógrafo tem que estar sempre aberto a esse aprendizado. Porque é vida, né? É respeito, é educação, é você saber que você tá num ambiente e ali você tá de passagem. Você chega, passa dez minutos, cinco minutos e olha lá e vai embora. E você arranca dali muita coisa, né? Você tem que tirar... O arrancar é meio forte, mas é uma forma de você... Você passa levando alguma coisa daquela situação. O Paisagem Neonírica, na verdade, ele é um apanhado de todas as imagens que eu vinha fazendo com o celular. Eu viajo mesmo, eu deixo... eu vou testando, eu vou... às vezes já penso em alguma foto que eu fiz hoje e daqui a três semanas ou meses eu faço a outra e penso e colo e faço e vou testando até o resultado que me agrade. Às vezes eu fico até achando que tá demais as viagens, mas é tão livre, não é nada comercial até então ali. Então, pra mim, o que tá me agradando, tá me deixando satisfeita, eu gosto. Então é o oposto. O Onírica foi isso, a Paisagem Onírica foi bem... foi bem despredencioso e foi bem intuitivo. Apesar de ter nascido numa região considerada muito dura, muito difícil, porque é região do semiárido, o nosso dia a dia é muito rico e, em geral, essa riqueza não é vista. Então, eu juntei o trabalho da fotografia com esse cotidiano e trazendo essa força do cotidiano sobreviver dentro de uma região tão difícil, mas com um olhar muito delicado, muito específico e de revelar a alma dessa população que somos nós. Às vezes as pessoas me perguntam se eu tenho consciência que eu fotografo uma região pobre. Eu digo o que é a pobreza, né? Nós somos muito conhecidos, o sertão nordestino, pela fome, pela seca. Então, quando eu começo a revelar as cozinhas, é mostrar o nosso cenário. Ela toca as pessoas que vivem naquele lugar e que não enxergam as coisas que estão no caminho. A gente não precisa de muita coisa e quanto mais simples a gente for, menor para dar dor você é. Então, eu acho que eu quero passar essa mensagem para as pessoas. Então, eu fotografo lugares simples, de vida simples, a minha vida é simples, nenhum de uma família simples e que o trabalho leve isso. Cada um de nós pode ser feliz e pode contribuir para um melhor. Eu acho que, de alguma maneira, a informação e quem detém a informação está mudando o mundo para pior. Existe um contexto político que a comunicação faz parte dele e que ela sabe que retira a beleza, torna distante, torna não reconhecido e fica fácil de você manipular e deixar onde está. O estereótipo está ligado ao poder e, no fundo, o estereótipo é a capacidade de você dizer você fique aí, você é só isso que eu digo que você é. Eu me identifico para os locais e com as comunidades para onde eu vou. O que eu mais tenho feito agora é documentar populações tradicionais. Quilombolas, índios, seringueiros, caatingueiros, vazanteiros, colhedores de flores, pessoas que vivem só de colher flores e que têm uma luta fantástica porque estão enfrentando os conflitos com os parques nacionais e estaduais, que é uma coisa necessária, útil, mas a forma como foi implantada esqueceu que ali existiam populações tradicionais. E que aqueles espaços todos, de quase que todos os parques foram escolhidos porque eram preservados e eram preservados porque essas populações existiam. E essas populações estão travando uma luta contra mineradoras, contra o eucalipto, contra a soja. Hoje, eles estão perseguidos e muito perseguidos e precisam de visibilidade. Isso pra mim é maravilhoso porque são pessoas lindas, né? São pessoas de uma resistência, de uma dignidade, de uma beleza, de uma sensualidade. E que estão ali, fazem uma luta, mas não ficam com a cara cheia. Fazem uma luta, mas têm um sorriso, né? A gente já demorou, né? Estamos atrasados muito. Eu acho que o momento é de ação, entende? Nós temos que ir à luta da forma que a gente consiga e tal. Nair Benedito é uma fotógrafa que já nasceu clássica. Suas fotos sobre colhedores de sisal jamais se apagarão da história da fotografia. Permanecerão contemporâneas sempre. Nos anos 80, Paraty era uma pequena cidade que tinha os seus ícones, os seus personagens. E fiz um trabalho que era o seguinte, como você quer ser fotografado? A gente fez uma exposição e nessa exposição foi engraçado porque a diretora da Casa de Cultura de Paraty, um dos personagens que eu fotografei foi a bisavó dela, que era uma negra casada com um italiano. E essa Casa da Cultura tem uma história antiga, foi várias coisas, inclusive o clube. O italiano podia entrar no clube, mas ela que era negra não. De repente, olha a situação. A diretora da Casa da Cultura era uma bisneta de uma negra que foi impedida durante a vida de entrar na Casa da Cultura e entrou em 2013 numa exposição de fotografia onde ela era um dos personagens. Eu conheci o Darcy Ribeiro, o antropólogo. Ele viu o meu trabalho de fotografia. Ele achou que eu deveria conhecer os povos indígenas. Então, ele sugeriu para ir nos índios Carajá. Eu acho que eu fiz realmente meu primeiro ensaio fotográfico, é a aproximação dos povos indígenas lá. Pois eu mesmo procurei de conhecer um outro povo indígena. Esse segundo povo eram os índios Bororo. Encontrei um povo sofrido. Porque eles já passaram pelo contato com os brancos, com os não indígenas da região, que queriam ocupar a terra deles para começar a trabalhar na agricultura. Eu ainda trabalhava como freelancer, tá? Para uma revista chamada Realidade. Falaram, olha, a única coisa que a gente agora não quer é de você fotografar índios. Era uma questão da época militar no Brasil em que ficaram com medo que os índios são gente que sempre estão sendo aproveitados, maltratados. Então, o governo não vai custar que eu comece a fotografar índios maltratados. É uma questão de conviver com o personagem, interagir, conversar, trocar imagens. Você tem que sentir a alma de cada entrevistado. Eu, assim, eu fiz de Canuto. Canuto foi uma... que era uma gente fabulosa, um aprendizado. Eu adorava ficar lá com eles, conviver com essa gente. Você tem que sentir a alma de cada entrevistado. Pra você saber com quem você ia trabalhar, pra você interagir com seus personagens. Saber conviver com seus personagens. Pra você tirar, quer dizer, resultados, imagens. Não era simplesmente chegar lá e clicar e fotografar. Foi uma lição de história de Canuto com aquele velhinho todo. É por isso que eu fiquei. Os velhinhos me deixaram saudade. Eu, assim, estou esperando. A Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto